Eu já mandei riscar meu telefone Fazendo isso tentei te esquecer Tirei do armário aquela blusa vermelha E junto com o vestido de sede eu temei Ainda ontem chorei saudade Lembrando as 24 horas de amor Lembrei também daquele fio de cabelo E não me esqueço das palavras de amor Você vai ver que eu te amo demais Pois essa noite sonhei com você No fim da noite eu fui turbo e na praça Quando te conheci naquela boate azul Até seu nome eu consegui esquecer Sou seu amigo apaixonado Com seu caso marcado Nosso caso é o amor Você é minha fada querida A paixão proibida Na estrada do amor Você é minha estrela perdida A luz da minha vida Como hoje o céu O grande amor da minha vida Na estrada da vida É o meu pão de mel Você vai ver que eu te amo demais Pois essa noite sonhei com você No fim da noite eu fui turbo e na praça Quando te conheci naquela boate azul Até seu nome eu consegui esquecer Sou seu amigo apaixonado Com seu caso marcado Nosso caso é o amor Você é minha fada querida A paixão proibida Na estrada do amor Você é minha estrela perdida